You're getting up, you got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Girl, you got me shook from the way your body looks Got me riding hooks, got me feeling like a rook A escola começou quando um relógio esquisito No entorno, isso deve vir do lado infinito Agora tem poderes e com eles faz bonito é o bem mais Se acaso encontrá-lo você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar